E eu tinha chegado nos Estados Unidos fazia dois dias, eu tava morando lá, então eu não sabia nada, nem quem ele era, nada. Você acompanha o grupo em todos os shows? Na maioria deles, só não acompanho quando eu tenho trabalho em São Paulo, e daí eu tenho que ficar lá pra trabalhar e não vem. E tem algum show, algum momento do grupo que você, assim, marcou pra você, que mais marcou pra você, que destacou, você acha que é importante lembrar? Olha, é muito emocionante, por exemplo, em São Paulo teve um show no Parque do Carmo, onde foi média de 120 mil pessoas. Então é muito emocionante você olhar aquele público enorme e ver todo mundo cantando uma música, que eu tava junto quando ele fez, e você vê todo mundo cantando junto, é muito emocionante. Tem alguma música que ele fez inspirada em você? Não, não, ele se inspira em coisas normais do dia a dia, e não numa pessoa, numa figura, né? Estaria chorando, começou a me explicar, daí então eu fiquei aliviado, e dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Eu vou falar uma coisa pra vocês, uma coisa que a gente acompanha, a gente vem fazendo show pelo Brasil inteiro. Existe uma tendência de violência no adolescente, uma coisa que é triste, uma coisa que não é só na música, é no futebol, é em tudo, é no comportamento. O comportamento violento que vem crescendo. Eu acho triste porque eu não sou uma pessoa violenta. Desde de criancinha eu sou uma pessoa muito calma, eu odeio uma pessoa de perto de mim, cara, eu acho que a violência não leva a nada. Não é o mais difícil de chegar a fazer sucesso, o mais difícil é você arrumar pessoas que você tem amizade, que você goste, que você quer... Veja, o cara é chato, mas como é que ia ser se eu não gostasse dele? Eu ia quebrar a cara dele todo dia, que é o que eu faço, claro. Ou seja, o mais difícil é você manter um grupo unido, tanto tempo, bastante, pra amadurecer um trabalho ao ponto de você conseguir chegar a fazer sucesso. Porque é muito difícil, são cinco pessoas diferentes que vêm cada um de um lugar, cada um tem educação, uns nem tem. Eu e ele viemos do mesmo lugar, ó. Diga, por que você é o único que não tem a cabeça produzida? Eu sou cabeça feita já. Olha aí, molhando o gravador aí. Ai, ô, tá molhando o gravador, Samuel. É, vai. Ah, não é nosso. Os gravadores que vocês estão ativando, você é? Eu, ah, eu gosto muito, nacional, ultimamente eu tô gostando muito de skank, gosto demais de skank. Internacional, eu gosto de... Foi muito legal. Vou te falar uma coisa, com toda sinceridade. Não me sinto um artista. Não me sinto nada de diferença. Não me sinto, presta atenção. Quando eu chego perto de um artista desse, como é o Só Pra Contrariar, que a gente conheceu, que eu tenho muita amizade, e eles vêm conversar comigo, eu converso com os caras, eu converso com um tom, com eles, como se eu conversar com o skank, um tom de fã, porque eu sou fã deles. E eu converso com eles assim, eu tenho tanta alegria de estar conversando, de poder estar perto. Deus me deu a possibilidade de conhecer as pessoas que eu sempre tive vontade de conhecer. A Xuxa, por exemplo, que é uma pessoa que eu tenho admiração. Se você não tiver o pessoal na produção aqui, se você sair sozinho aí, as meninas se arrampam a roupa aí. Tá legal, concordo, tudo bem. Mas veja bem, não sou eu que me transformei num artista, foram eles que me transformaram. Eu sou a mesma pessoa. Ô, você quer riscar? Mas não aproveita. O Júlio da banda, ele é o mais meigo, meio gordinho. Na verdade, eu nunca sonhei em trabalhar com essas músicas, eu fazia isso pra me divertir. Ou seja, então eu não posso ter acompanhado uma tendência, sendo que eu fazia aquilo pra guardar. Eu acho que não foi pensado comercial, esse não foi um pensamento comercial, esse trabalho. Você entendeu? Eu fazia, eu escrevia, eu e o Júlio escrevia, mostrava, fazia o arranjo e se divertia e morria de rir com o que a gente fazia, só. Atenção, atenção, Creuzebeck, aqui quem está falando é os... Nós somos mamona, burro. Nós somos mamonas da tira. E dia primeiro a gente vai estar onde, menino? O World Music. Fazendo quem? Tocando. Aonde? Lá em Itu vai ser um grande show. Comer tatu é bom, que pena que dá dor nas costas. Ele fica assim, né? Quando entra a câmera ele tá assim, né? Olhar 43, volta! Não volta? Ah, já! Já! Uma multidão acompanhou hoje à tarde o enterro dos integrantes do grupo Mamonas Assassinas em Quase uma hora no trajeto entre o ginásio poliesportivo de Guarulhos e o cemitério Jardim Paraíso. Milhares de pessoas se aglomeravam do lado de fora do cemitério, aplaudindo a passagem dos caixões. Para atender a um pedido da família, só os parentes das vítimas puderam se aproximar dos jazigos. A cerimônia foi marcada pela emoção. Algumas músicas do grupo foram lembradas durante o enterro. O piloto e o copiloto do jatinho e o assistente de palco foram enterrados em suas cidades natais. Um fenômeno musical. Em menos de um ano de assassinas, bateu recordes de vendagem e de apresentações. E pelo jeito, ainda vai vender muito mais. Depois que foi anunciada a morte dos integrantes do grupo, os estoques nas lojas de discos se esgotaram. O disco dos Mamonas chegou às lojas em agosto do ano passado. O grupo conseguiu vender no Brasil 50 mil discos por dia. E em menos de três meses, eram mais de um milhão de cópias vendidas. O sucesso foi parar até em outros países, como a Argentina, por exemplo. Mas depois da explosão da novidade, a procura caiu um pouco. Mas pelo movimento nas poucas lojas de discos em São Paulo, que funcionaram neste domingo, deu para perceber que o disco dos Mamonas pode voltar em pouco tempo a encabeçar a lista dos mais procurados. Um dos que apostou primeiro no sucesso dos Mamonas foi o apresentador Gugu Liberato, quando o grupo se apresentou no programa que ele comanda aos domingos no SBT. O fator principal do Mamonas Assassinas se chamava Cidinho. Ele tinha uma empatia e um carisma que eu, sem querer desfazer dos outros integrantes, mas o grupo sem o Dinho não teria feito sucesso. Os Mamonas Assassinas não completaram um ano. Fizeram 200 apresentações, 90% delas acompanhadas por um dos fã-clubs que deu tempo de ser formado. Na mão de um deles, a última mensagem do vocalista ao fã-clube. A todos os doidos, um 96 doidão, como os Mamonas Talvez. Os Mamonas Assassinas tinham, nas crianças, um público muito especial. A descontração do grupo, suas fantasias e até mesmo os palavrões das músicas faziam com que fosse o favorito da garotada. Também entre elas, a perda de Dinho e companhia foi sentida. Ficou a chorar? É, um pouco. Ah, só lágrimas ficou. Ficou umas lágrimas no meu olho, mas não chorei. Você acha que vai ter outro grupo igual? Não, nunca. O disco deles vai ficar marcado. Sempre tem que lembrar deles. Não esquecer. Eu acho que a imagem que fica mais marcada é a alegria deles, né? A bagunça que eles faziam. A irreverência dos Mamonas também conquistou a simpatia de quem ainda nem sabe o que quer dizer a palavra morte. Melhor para os pais, que não têm muito trabalho, para explicar o que aconteceu. Ah, porque eles foram para o céu e não sei o que e acabou. Não, eles morreram, foi um acidente. E para ele foi fácil, apesar que eles também ainda não têm um discernimento, você entende? Ainda do que representa ser a morte, né? Eles não compreendem muito bem ainda. Mas ainda assim o senhor acredita que ele vai continuar querendo ouvir Mamonas em casa? Ah, sem dúvida. Além das crianças, os Mamonas assassinas tinham um outro grande público, as adolescentes. Fãs clubes em todo o país. Para elas, essa segunda-feira foi de muita tristeza. Uma dura experiência para quem vivia sonhando com a alegria dos cinco rapazes. Claro já, mas o melhor que consegui foi um barraco em Itacoa. Você não sabe como parte o coração. Roberta, Daniela, Andréia, Aline, Renata e Vânia. A alegria e o carisma da banda uniram estas seis estudantes fundadoras do fã-clube, perseguidores dos Mamonas. A tragédia não separou. Hoje, nenhuma delas conseguiu ir à escola ou faculdade. Ficaram juntas, ligadas na TV, acompanhando o velório e o enterro dos integrantes da banda. Criado sob o signo da irreverência, o fã-clube foi tomado pela tristeza. Para conter o choro, só mesmo recorrendo às lembranças, pequenas e grandes recordações guardadas com o mesmo carinho. Fotos, muitas fotos, máscaras, perucas, autógrafos, imagens registradas nas fitas de vídeo e, principalmente, na memória. Pude falar com eles, saber que eles não são só aquelas pessoas lá, afastadas da gente, na televisão, que você olha e fala assim, eu nunca vou poder chegar perto deles. Os Mamonas não, por isso que a gente gosta tanto. Porque a gente já pode chegar perto deles, falar com eles, aí fica esse negócio aqui. E agora, com essa tragédia que aconteceu, esse vazio aqui dentro da gente, para mim, vai ficar tudo marcado na minha memória. O fã-clube surgiu em dezembro e cresceu na mesma velocidade com que os Mamonas Assassinas chegaram ao sucesso. Hoje, são cerca de 400 integrantes, a maioria meninas adolescentes. Com a tragédia, o clube ficou órfão da noite para o dia. As fãs pensaram em desistir, mas voltaram atrás. Desde ontem, o telefone daqui não para de tocar. São pessoas ligando de várias partes do país, pedindo para que elas continuem preservando a imagem alegre dos Mamonas Assassinas. As pessoas telefonaram para a minha casa e pediram para continuar o fã-clube independente, para eles estarem vivos ou não, para a gente continuar o que a gente queria fazer e continuar levando a memória e divulgando eles, assim mesmo. Quando fui aqui, eu fiquei assustado. Maria chorando, começou a me explicar. Daí, então, eu fiquei aliviado. E bem, graças a Deus, porque ela foi no meu lugar. Raios! Convertido por uma tal suruba, não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana, ela voltou para casa. Toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando fui aqui, eu fiquei assustado. Maria chorando, começou a me explicar. Daí, então, eu fiquei aliviado. E dei graças a Deus, porque ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. E passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste raio de suruba, já me passaram a mão na bunda. E eu ainda não comi ninguém. Oh, Manoel, olha aqui onde eu estou. Tu não imaginas como eu estou sofrendo. Uma teta minha, um negão, arrancou. E a outra que sobrou está doendo. Oh, Maria, deixa-me largar de frescura. Eu te levo no hospital pela manhã. Tu ficaste tão bonita, monotenta. Mas só linda não, do que dois não supiam. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. E passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste raio de suruba, só me passaram a mão na bunda. E eu ainda não comi ninguém. Ah, Pati. Porque gostamos de você. Te encontrei toda rebelenta e estronchada num bar entregue às bebidas. Te cortei os cabelos do sovaco e as unhas do pé e te chamei de querida. Te ensinei todos os autorevesse da vida e o movimento de translação que faz a terra girar. Te falei que era importante competir, mas te mato de pancada se você não ganhar. Você foi agora a coisa mais importante que já me aconteceu neste momento em toda a minha vida. Um paradoxo do pretérito e perfeito complexo com a teoria da relatividade. Num momento crucial, sábio soube, saber com sabiá, sabiá, súpia. E quem é mafagafários, mafagafinhos, boa mafagafiga, doceirais. Te falei que o pediato é o doutor responsável pela saúde dos pés. O zoista cuida dos olhos, o oculista, a Deus me livre, nunca vão mexer no meio. Pois pra mim, você é uma besta mitológica com cabelo peixain, parecida com a medusa. Eu disse isso pra rimar com a soma dos quadrados, dos catetos, é igual a porra da hipotenusa. Você foi agora a coisa mais importante que aconteceu neste momento até hoje em toda a minha vida. Um paradoxo do pretérito e perfeito complexo com a teoria da relatividade. Num momento crucial, sábio soube, sabiá, sabiá, subiá. E quem mafagafários, mafagafinhos, boa mafagafiga, doceirais. Eu fundei a Associação Internacional de Proteção, as formuletas do Afeganistão. Te provei, por ver mais secas, meninas, os teus olhos não têm menstruação. Dar um prato de trigo pra dois tigres, meus bichos brigando é legal que só. Pois nos diga e vai deixar ficar na vida, sempre se escreveu de já. Vamos até o fim. Agora que você estava quase entendendo o que eu estou falando. A canção está acabando e o Kraserbeck está baixando ali o volume. E você não entende nada mesmo, porque quando você estiver em sua casa, nesse momento a música vai estar baixinha. E você não vai entender nada, não sei nem o que eu estou falando, esse monte de besteira aqui, já que estou doendo. Porra, vamos parar com esse chapa, chapa. Eu sou mais animais, estou doendo minha garganta. Eu tenho o que fazer, ali, gargarejo, combinar que eu tenho pena aqui dentro. Está feliz, o ambiente, meu Deus, estou doente. Pena, amor de Deus, pare com esta porra. Boa noite. No Globo Repórter, o especial de hoje, a história breve de um sucesso que arrebatou o país. Uma aventura de sete meses. O tempo em que o Brasil pegou carona numa Brasília amarela e embarcou na delirante viagem dos mamonas assassinas. Quem eram, afinal, esses cinco rapazes de Guarulhos? Mamonas do colégio. Bons alunos? Uma advertência que era constante. Está aqui na ficha. Cabular, aula e ficar dançando no pátio com o gravador ligado. Mamonas no início da carreira. Os roqueiros da banda Utopia também eram operários, de fábricas, escritórios ou comícios. Mamonas no auge da carreira. Ao contrário de outras bandas e de muitos artistas, os mamonas nunca fizeram propaganda de nada. Nem de refrigerante, nem de cerveja. Mamonas e o mistério. Por que eles tinham tanto medo de voar? Curioso é que, para essa banda, o avião parecia mais do que um simples meio de transporte. Mamonas e as crianças. Por que elas gostam tanto deles? Tudo por amor aos mamonas. No programa de hoje, cenas e sons inéditos. Você vai ouvir pela primeira vez mamonas em castelhano. Desnudos em Cancun. Música gravada dois dias antes do acidente. Não é uma cidade musical. Se bem que seus sons são capazes de formar uma geração de bateristas ou guitarristas. A estrada no meio da cidade. Turbinas a jato tocando antenas de TV. Um convite permanente à viagem. Basta aceitá-lo. Já, 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 já vai! Foi o que fizeram os cinco garotos de Guarulhos. Entre prédios populares, carros populares, um violão apareceu nos anos 80. E algumas vozes gozadas. Mina, seu cabelo é da hora. Eram Dinho e Davi. Meu copé é um violão. Amigos de música e vadiagem. Cúmplices mais tarde na história da velha Brasília Amarela. Minha brasa amarela. Tá de porta aberta. O Dinho, ele fazia coisas que muita gente tem vontade, mas não tem coragem. Entendeu? Ele era um cara, assim, muito autêntico, muito original. Entendeu? Ele era humilde, mas ao mesmo tempo, ele era uma pessoa, assim, que fazia com que as pessoas, sei lá, ele era ame-me ou deixe-me. Em outro bairro de Guarulhos, um menino surpreendeu o ouvido dos pais muito cedo. Filho de músico nordestino, Sérgio, aos nove anos de idade, tocava cordas. Mas logo se rendeu aos ruídos da cidade. Vou precisar desse tambor de óleo grande, de 200 litros. Então eles cortaram no meio, colocaram um couro lá e fizeram uma bateria. A primeira bateria foi assim. Uma cena a mãe não esquece. E não foi diante de tambores. Sábado, antes dele viajar, ele sentou no piano e tocou. Filho, como que você toca? Tão bonito, se você nunca estudou. Sérgio, o irmão Samuel, Júlio, Bento e Dinho. Todos rapazes da hora, que quer dizer bacanas. A gíria não podia ser mais paulista. E o Brasil inteiro cantou. A menina tem lindos cabelos, mas o corpo não é mais violão. Seis quilos mais magra, Mirella, a pichula da música Pelados em Santos, foi a musa do vocalista Dinho. Ele fez essa música em Santos. Quando a gente foi pra lá, vocês ficaram pelados em Santos? Não? Ela também faz pesquisa musical. Mirella e Dinho se conheceram num programa de TV. O roqueiro foi procurar uma chance e encontrou uma namorada. Encontrou quase uma família. Ele sempre foi nosso amigo, ele sempre foi nosso filho. O Dinho, ele sabia viver, ele ensinava a gente a viver. Você se lembra da música que eles apresentavam? Era o horizonte infinito, né? Eu não vejo mais um horizonte perdido. Eu não vejo mais um horizonte infinito. Já não sinto mais as suas curvas e medidas. Eu já não posso. O que eu quero tanto dizer Se me coloco frente a frente com Um espírito e novamente me apanho fingindo A utopia durou mais de seis anos. Dinho foi o último a entrar no conjunto. A voz que faltava. A banda utopia que já existia antes do Dinho, eles estavam tocando numa festa junina. Aí na hora do show solicitaram quem sabia cantar uma música do Legião Urbana. Aí o Dinho saiu do meio do pulo e falou, eu vou cantar essa música. E cantou a música, foi aplaudido e a partir do momento o Dinho entrou na banda utopia. O vereador Geraldo Celestino, amigo dos cinco músicos, ajudou a construir este quarto de ensaio na antiga casa dos pais do vocalista. Dinho, que não trabalhava, foi fazer política. Ele se prontificou a fazer o jingle da minha campanha. Garotão, tá brincalhão. E a luz da continua, companheiros e companheiras. O talento de escrachar, imitar, zombar, foi reconhecido muito antes do que o talento de cantar. Ela dançando ali, dançando pra lá, dançando pra cá. Dinho trabalhou com o Saverio nos programas musicais de TV. Assim com o primeiro, a gatinha. Esse é uma figura. A banda utopia era mais uma banda. Saverio, vem do nosso peixe, eu vou mostrar. Olha, calma, que coisa linda. Nossa senhora. Ele fazia sucesso mesmo era nos bastidores. O que eu quiser, né? O que eu quiser? É, tem que falar o que você quiser, né? Como é que eu vou falar com você, preste? Então deixa eu aproveitar a oportunidade que você tá me dando. Tô muito feliz de conhecer você assim, pessoalmente, porque você é uma pessoa que eu admiro múltiplo. Chegava um artista, um grupo musical, um grupo de pagode que viria participar do programa. Ele passava a mão no primeiro violão de algum artista ou uma viola qualquer. E já sentava lá no fundo, na parte dos bastidores, e começava a tocar o violão e cantar exatamente essas músicas que até então ele já estava compondo pra Mirela. Já existia a pitulinha. O romance de Mirela e Dinho avançou pelas estradas de Santos, reveiou na praia, noites em parques de diversão. Eu viajei pro Paraguai pra comprar um monte de tranqueira, ele até ficou encilmado que eu fui. Apelos apaixonados dele oferecendo a ela o que nem era dele, uma Brasília Amarela. Essa Brasília Amarela, ela era do meu vô. Minha Brasília Amarela, tá de portas abertas, pra onde a gente se amar, pela de uns infantes. Os roqueiros da Banda Utopia também eram operários, de fábricas, escritórios ou comícios. Quando chegava a noite, ensaiavam na garagem, tocavam em quermesses, até que chegaram ao primeiro bar. Os aplausos não eram tão contundentes, o grito das fãs não era tão histérico. Mas foi nesse pequeno palco que eles conquistaram a plateia de Guarulhos. Utopia pra gente é tudo, tudo é utopia. Mas o disco não é uma utopia. O disco já é uma realidade, né? A gente gravou o primeiro disco, o primeiro e o último disco. O disco vendeu poucas cópias. Os músicos se identificavam menos no rock e mais nas brincadeiras. Estava criada uma nova proposta de música. Utopia ainda era o nome da banda. Mas os gestos e o comportamento dos músicos, assim como as letras das canções, começavam a mudar. E foi aqui, neste mesmo bar, que os mamonas fizeram as primeiras palhaçadas e criaram o primeiro alvoroço. Os falsos cabelos saíram do estoque de uma loja de perucas falida, do sogro do vocalista. As roupas do guarda-roupa da sogra. Mirela bordou a cueca com lantejolas, uma a uma. E convenceu o namorado a cortar os verdadeiros cabelos. Uma das mechas, ela guarda com saudade. Finalmente começava a viagem dos cinco garotos de Guarulhos. A estrada, as turbinas, não eram mais. Não eram apenas um convite. Para Mirela e Dinho, sim, o sonho acabava na falta de tempo, na pressa em que os mamonas tinham de viver. A Brasília Amarela seria só uma referência poética. Logo viriam os carros importados e um novo amor. A Pitulinha, antiga namorada, ainda é lembrada em música. Para ela, Dinho vive nas palavras de uma dedicatória. Ele me deu de presente uma fita do Ghost, que era um filme que eu gostava. E no início, antes de começar o filme, ele gravou uma imagem dele e fez uma declaração de amor para mim. Time goes by so slowly And time can do so much I've all the dummy of the perfect piece of a piece. Do my life, Dinho! Lembranças e pressentimentos. A família, os amigos, a escola. Como eram os meninos de Guarulhos na intimidade? É linguagem de criança. Comunicação imediata numa história de amor à primeira vista. As crianças grandes do palco falavam bem alto o que os pequenos só costumam falar escondido. Nesses sete meses de paixão, eles se divertiram juntos. Foi uma farra. Mas hoje está difícil fazer essa combinação de alegria e morte. E a pousar o avião, daí ele virou. Não veio dele virar pra cá, ele virou pra cá. E tinha uma montanha, ele foi até na montanha. E caiu outro mar. O Dinho não queria que ninguém chovesse. Ele fez o possível pra fazer todas as pessoas calarem. E eles não queriam que ninguém chove. Os meninos do palco prolongaram a infância e fizeram das brincadeiras, profissão. A mesma coisa que ela no palco era em casa. Sempre foi alegre, sempre contente. Sempre fazendo piadinhas. Tchau. Tchau.